A quinta-feira foi de novidades no Vila Nova. O clube goiano apresentou o técnico Emerson Maria, que volta após três anos, além de um novo atacante para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de dirigir o Vila em 95 jogos durante sua primeira passagem, entre 2017 e 2018, Emerson Maria chega para o lugar de Wagner Lopes, demitido no final de junho, e terá a missão de fazer o Tigre se afastar da zona de rebaixamento. Nesses quase dois meses após a demissão de Wagner Lopes, o Vila foi comandado por Igor Magalhães, e a equipe até conseguiu bons resultados, mas vem de duas derrotas nas duas últimas rodadas. Igor Magalhães voltará à função de auxiliar da comissão técnica permanente. O último trabalho de Emerson Maria foi à frente do Criciúma, onde ficou até o último mês de abril, até ser demitido. Outra novidade no Vila é o atacante Douglas Coutinho. Revelado pelo Cruzeiro, o jogador de 27 anos estava atuando no futebol dos Emirados Árabes Unidos. Ele conta ainda com passagens por Atlético Paranaense, Ceará, Operário do Paraná, dentre outros clubes. Ele já está regularizado e fica à disposição do novo treinador. O Vila Nova volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro da Série B no próximo domingo, quando encara o ameaçado Londrina às 11 da manhã no Estádio do Café. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe e se não está inscrito, se inscreva no canal.